E essa música é de Zé Ramalho Internacional no Projeto Novo Você é 10 Eu quero, eu quero a minha monografia Você levou naquele dia Eu quero, eu quero a minha monografia Pensando que eu não iria lhe cobrar Eu quero, eu quero a minha monografia Você levou naquele dia Eu quero, eu quero a minha monografia Pensando que eu não iria lhe cobrar Passado o tempo ninguém sabia Que hoje em dia eu iria lhe cobrar Eu quero, eu quero a minha monografia Você levou naquele dia Eu quero, quero a minha monografia Dizendo que ia publicar Eu quero, quero a minha monografia Você levou naquele dia Eu quero, quero a minha monografia